Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Tom e sejam bem-vindos a mais um vídeo bom. No vídeo de hoje eu irei falar sobre o homem do Pilar Kars e como ele conseguiu a proeza de se tornar um ser supremo. Os homens do Pilar são indivíduos humanoides que podem manipular seus corpos para uma maior grau e velocidade, mostrado por qualquer vampiro criado pela máscara de pedra. Isso vale também para seus poderes de regeneração, o que lhes permite sobreviver um pouco sobre o sol antes de se transformar em um estado totalmente de pedra, enquanto seus vampiros já automaticamente se derretem. Eles também conseguem suportar uma variedade de ataques de Ramon. Essa habilidade no entanto requer treinamento com uma proficiência de Santana para manipular a si mesmo contra os outros seres. O principal método de sustento dos homens do Pilar é absorver os seres vivos, incluindo vampiros, que eles realizam ao contato de qualquer parte de seu corpo. Cada uma das células libera um líquido digestivo que se alimenta das células de suas presas individualmente, criando a ilusão que elas parecem estar em uma fusão. O Ramon demonstra a capacidade de cadeia de ser feito, quando após uma fusão de múltiplos alvos, simplesmente tocando um ele absorve todo o grupo. O traço mais perigoso dos homens do Pilar é a sua inteligência. Eles são todos gênios capazes de analisar e compreender em idiomas, máquinas e mente das pessoas e até mesmo ações em questões de segundos. E a máscara de pedra que Kaz inventou, ao ativarem seus corpos, deram a eles poderes elementais. Cada um tem seu próprio estilo de luta, caracterizado por um elemento. Como por exemplo, fogo, vento, luz. E ao ativar poderes baseados em torno desses elementos, eles são chamados de método de fluxo. Mas partindo lá pra frente, ao usar a superágea com a máscara de pedra, o Kaz obteve um poder incrível. Ele se torna aparentemente incapaz de morrer. Com o poder da superágea de multiplicar a energia solar, ativou um modo especial na máscara de pedra. Fazendo com que a acupuntura fosse muito mais forte do que o normal. Conseguindo assim afetar o cérebro dos homens do Pilar. Sem a superágea, a máscara não tinha poder suficiente para ativar e perfurar o seu cérebro. Sendo assim com a superágea ficou muito mais poderosa. E ao usar a superágea com a máscara de pedra, o Kaz obteve um poder incrível. Além de um enorme aumento de poder em suas habilidades anteriores, Agora ele possui novas, por exemplo, ser imune a luz solar, a incapacidade de envelhecer, a transformação de um corpo em um nível molecular para tornar a forma de qualquer tipo de origem humana, animal ou vegetal, e também a habilidade de usar o Ramon. Enquanto apenas Kaz alcançou essa forma, pode-se supor que esse aumento se aplica igualmente aos outros homens do Pilar. Agora imaginem vários seres perfeitos reinando sobre a Terra, podendo criar qualquer vida em seus corpos, sendo imune a todos os poderes. Seria o fim do mundo para os seres humanos. Porém, no final de tudo, do que adianta todo esse poder, se um mero humano comum lançou Kars para o espaço, ou deixando ficar na eternidade do vácuo frio e vazio, vagando sem propósito ou direção? Mas seria muito interessante ver o Mamu em uma forma suprema também? Ou até mesmo o ACDC? Será que seriam as mesmas habilidades mesmo? Ou eles iriam ter características especiais? Podendo criar formas de vidas inexistentes, por exemplo? Formas de vidas novas, algo assim? Seria muito interessante. Mas então é isso, galera. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentei qual é a opinião de vocês. E se possível, acesse a loja do canal. Não se esqueça de se inscrever, deixar seu like me ajuda demais. Muito obrigado, valeu, valeu e até o próximo vídeo. Fui!